Olá, eu sou a Juliana, acadêmica em odontologia, e esse é meu trabalho de pesquisa, intitulado COVID-19, efeitos na educação em odontologia e elaboração de sugestões para atividades práticas. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Nilce Santos Gemello, e é importante destacar que essa parte de sugestões para atividades práticas não serão contempladas nessa apresentação, devido à limitação de tempo, mas estarão constando no relatório final. Bom, inicialmente é importante fazer uma breve retrospectiva sobre o tema. Em que, em 30 de janeiro de 2020, a OMS já tinha declarado a disseminação desenfreada do Sars-CoV-2, uma emergência de saúde pública, e em 11 de março do mesmo ano foi declarado pandemia do novo coronavírus. Então, o que a gente observa é que o vírus alcançou rapidamente o mundo. Com isso, os governantes precisaram considerar estratégias para o avanço da pandemia, e uma das mais eficazes foi a do distanciamento social, o que levou ao fechamento de centros de ensino. Contudo, pensando especificamente na odontologia, a gente sabe que possui três pilares para a formação do cirurgião dentista, que é o pilar teórico, laboratorial e clínico, e com isso o ensino foi extremamente afetado. Assim, a pergunta norteadora desse estudo foi, quais os impactos que a pandemia do vírus covid-19 causou no ensino da odontologia? Para responder essa pergunta, nós fizemos uso da metodologia da revisão integrativa, que possui esses espaços apresentados, e esse tipo de pesquisa é justamente interessante por permitir associar as mais diferentes formas de pesquisa. E fizemos uso também da categorização temática, utilizando a técnica da análise textual discursiva. Utilizamos essas bases de dados com esses descritores, e encontramos inicialmente 128 artigos, utilizando termos como descritores, palavras do título e do resumo, e os critérios de elegibilidade, que foram para o tipo de estudo, onde nós excluímos todas as cartas aos editores, idiomas que poderiam ser inglês, português, francês e espanhol, e a pergunta norteadora. Isto é, quando o objetivo do estudo não era o mesmo do nosso, fazer um outro tipo de análise, nós não consideramos. Chegamos em 31 artigos, fizemos remoção de duplicatas, chegamos em 21 artigos, e para ir para a categorização temática, os estudos precisavam apresentar dados qualitativos ou quantitativos. Chegamos então em 8 artigos. Daí, surgiu principalmente 3 categorias, em que os impactos foram no ensino e na aprendizagem, impactos psicológicos e perspectivas futuras. Falando um pouquinho de cada um, sobre os impactos no ensino e aprendizado, há dois subtemas, sendo que os autores mais destacam, é que houve um impacto significativo para professores e alunos que tiveram de se adaptar às realidades virtuais, e também a necessidade de que se desenvolva softwares para melhorar a visualização prática do que está sendo ensinado na teoria. porque os estudos mostraram que os alunos tiveram dificuldades de visualizar o que estavam aprendendo. Contudo, justamente por ter um componente prático muito forte, os estudos mostram que o desenvolvimento de habilidades manuais por parte dos alunos foi afetado também, sendo portanto mais um dos prejuízos que a pandemia causou. Quanto aos impactos psicológicos, houve um aumento no nível de estresse, ansiedade e depressão por parte dos alunos, sendo que há inclusive um paradoxo quanto ao retorno, já que alguns estudos mostraram numericamente que ao passo que os estudantes desejam retorno, muitos mostraram-se preocupados com risco de contaminação. E, por fim, quanto às percepções, perspectivas futuras, me perdoem, há um impacto na percepção individual sobre a carreira na odontologia, em que os futuros profissionais encontram-se desmotivados e duvidosos, e os estudos também apontam que há um impacto sobre o futuro papel do Centro de Ensino e Odontologia, ou seja, os estudos sugerem que as instituições aproveitem esse momento de crise para desenvolver e estabelecer protocolos seguros para futuras situações como essa que estamos vivendo. Como limitação de estudos, destacamos que não houve padronização do tipo de estudo, os trabalhos tiveram regionalizações muito específicas, e a gente sabe que a pandemia desenvolveu de forma diferente em cada lugar, e os estudos apontam por vezes mais incertezas do que respostas. Concluímos, portanto, que os principais eixos de impacto sofridos foram sobre o ensino, aprendizado e os impactos psicológicos, principalmente por parte dos estudantes, e com isso é necessário que as instituições de ensino ofereçam suportes, e além disso também, a nova realidade de ensino remoto destacou a necessidade de mais pesquisas sobre a temática especificamente voltada para odontologia. Aqui são as referências, os agradecimentos, estendo também a professora orientadora, e muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.